Pega! Faz um sanduíche, pensa! Pode falar, tá fazendo um clipe aqui. É? Fazendo um clipe aqui. O assúcio chegou assim, que ia dar fome, e pô mandou, que ia em baixo. O zé olhou, chego, e veio correndo, ficou aqui nos anéis de cabeça, que ia dar fome. É, aí o Renato deu pra ele. É, aí vai, olha. Agora sujou tudo aí, João, agora você vai pra quê? Foi escuro Tá gordo, agora não pode ficar dançando Toma Toma Nossa, já foi dormir Quem foi dormir? A Kiko Tá dormindo? Léo Depois ela levanta Se alguém nascer e pegar alguém Eu levanto